A banda L9 vem se tornando um fenômeno pelas redes sociais. Os irmãos roqueiros atraem as novas gerações ao estilo musical através das redes sociais. A banda Alameda 9 esteve na redação da Rede Vida na sede geradora da TV em São José do Rio Preto. Os irmãos Matheus e Tiago Cury integram a banda L9. A L vem de Alameda, porque a gente mora em Santana de Parnaíba e lá tem várias Alamedas. E o nome está com a agenda desde pequenininho. E a gente nas provas de escola tinha que escrever o endereço, sabe? Então a gente sempre abreviava Alameda com a L. E o 9 vem de um filme chamado Escola de Rock, que um dos atores é o Jack Black. Ele comenta que 9 é o número mágico e a gente sempre gostou do número 9 por causa disso. Matheus Cury é vocalista e guitarrista. Ela me chama de amor. Tiago Cury, baixista e vocal. Os irmãos adoram o rock dos anos 60 por influência dos pais. Desde pequeno, nossos pais sempre ouviram muito rock em geral. Dos anos 60, 70, 50, 80, enfim. A gente cresceu ouvindo esse tipo de som. A L9 surgiu em 2017, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. E hoje o grupo é sucesso nas redes sociais, com músicas de autoria própria, como Chama de Amor. Falar de amor, a gente gosta de falar de amor nas músicas e muitas bandas de rock falam de amor, inclusive bandas de rock mais pesadas, que isso é bem legal. E a Americana. E a música, ela conta sobre uma garota norte-americana. Enfim, você tem que ouvir a música. Disse que me amava, Americana. Disse que me amava, Americana. Próximo show agendado para Rio Preto, dia 11 de novembro, no Teatro Paulo Moura. Estou dia 11, Teatro Paulo Moura, às 21h. Até a próxima. E alguma coisa, mesmo! E, eu sei pra nós. Vamos ver, vamos ver, vem? O que é que vale a música? Tudo bem, primeiro. Um twenty暴amente. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver.